Na nossa previsão do tempo, a gente já desembarca em Bom Jesus do Norte, no estado do Espírito Santo, cidade com pouco mais de 9 mil habitantes. Bom Jesus do Norte até 1964 pertencia a São José do Calçado, um município também capixaba e há 57 anos tem a sua emancipação política. Para lá hoje, mínima de 19, máxima de 24 graus. Já desembarcamos agora em Divinópolis, Minas Gerais. Divinópolis tem mais de 240 mil habitantes, é a cidade reconhecida como o polo da moda no estado de Minas Gerais devido a sua alta concentração de indústrias do ramo confeccionista e têxtil. Para Divinópolis, olha só a temperatura, a máxima de 25, a mínima de 18 com probabilidade de chuva no município mineiro. Mais três cidades agora na nossa previsão do tempo. Ariquemes e Rondônia, a mínima de 22, Macaé tem a mínima de 19 e Ceilândia, a máxima de 25. Todas com chuva.